Para terminar, eu queria tocar uma música do Cis Valente hoje, já que a gente está no Museu da Imagem e do Som, no Rio tem também, eu estudava muito, ia muito no Museu da Imagem e do Som do Rio, e eu adorei esse lugar aqui em São Paulo também, é um luxo incrível, queria agradecer que vocês vieram me ver, muito obrigado, e quem quiser cantar essa música, quem conhecer, pode cantar, é uma versão meio estranha, mas pode cantar. Amém. 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 Vê se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Já faz tempo que eu chamei, mas o meu papai não é alguém Pode ser que já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Caramba, que música feliz, hein? Papai não anoteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Papai não é Vê se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Noel Vê se você tem a felicidade Não vai ganhar É uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu chamei, mas o meu papai noel não vem Pode ser que já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não Amém Se você tem a felicidade É verdade . Obrigado.